Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu setup no Obsidian. Na prática, algumas coisas muito específicas mudaram desde a última vez em que eu mostrei como é que eu estava usando o meu setup aqui dentro do aplicativo, mas não foi uma mudança geral do sistema, foi o mais visual e de como eu incorporava as coisas aqui. De lá para cá, eu também fiz umas migrações, então eu estou usando o Notion agora principalmente para trabalho colaborativo, trabalho em equipe, trabalho que eu faço com um time. Para minhas coisas pessoais, eu estou em um esforço de transferir tudo para o Obsidian por conta de todos os motivos que eu já expliquei para vocês em outros vídeos, e até nos vídeos de comparação entre o Obsidian e o Notion, e como eu uso os dois e como eu vejo a usabilidade dos dois no meu sistema pessoal. E aí o fato de eu poder controlar os meus arquivos, eles me pertencem, eles estão no meu, é sobre minha posse, eu sou responsável por eles, não passa pelo sistema de nuvem, de ninguém, ele é meu, eu escolho como é que eu faço tudo com eles. Isso para mim é muito importante, e o fato de ser muito simples, de você conectar ideias dentro do Obsidian, e ser uma forma orgânica de fazer anotação, quanto que no Notion ele tem um formato mais tradicional, que a gente está acostumado de outros aplicativos até, que vieram antes dele, e que estão aí também depois dele no mercado, que é aquele formato estruturado, onde você tem que definir pastas e páginas e subpáginas, e ir colocando as coisas baseadas nisso. Aqui eu não faço isso, então vamos passar aqui por ele, para vocês verem. O meu rosto só vai estar cobrindo aqui atrás o gráfico, mas vocês já conhecem o gráfico do Obsidian, não vou me ater muito a isso. Então é só isso, o meu rosto está aqui cobrindo o gráfico do Obsidian, mas o que eu tenho aqui, eu tenho algumas outras páginas abertas que a gente vai chegar nela em breve, mas eu tenho uma página principal do Obsidian, que é a que abre toda vez que eu inicio o meu Obsidian, e eu já falei em outros vídeos como você pode criar o seu próprio dashboard. Eu dei a alternativa de criar ele usando o plugin Kanban, que cria um visual parecido com o Trello, onde você tem aquelas colunas e usa o método Kanban, e eu também mostrei rapidamente como usar esse método aqui, que é o de colunas dentro de um arquivo mesmo. De lá para cá eu mudei do Kanban para esse, porque eu acho ele muito mais integrado com a forma com a qual o Obsidian funciona, e eu não fico dependente do plugin Kanban, que honestamente eu só estava usando ele porque eu achava bonito as colunas feitas lá do dashboard, eu não usava ele para absolutamente mais nada. Então eu optei por esse formato e eu consegui dar um visual bacana a ele. O que é que tem aqui no meu dashboard? Eu tenho um index, primeiro deixa eu explicar por que esse layout específico, por que essa nomenclatura de algumas coisas aqui. Eu fui adepta por alguns anos, por vários anos na minha graduação, até bastante tempo depois do sistema Bullet Journal, que foi criado para ser um método analógico, eu sempre carregava a minha agendinha, até hoje eu carrego, mas eu não uso mais o sistema. Mas era muito bom, porque era um sistema orgânico também, então eu não precisava ficar fixa a uma agenda onde o calendário estava pré-definido, eu tinha uma página para cada dia, e se eu de repente tivesse um dia ruim, um dia estressante, um dia de ansiedade, eu tivesse doente, não preenchesse aquele dia, ia ficar uma página em branco, um negócio lá, né, gente. Então ele era um método orgânico que funcionava para qualquer momento da minha vida. Que é também o princípio do obsidian, olha só, é um método mais orgânico que funciona para qualquer momento, não preciso estruturar para me encaixar no padrão, né, eu posso sair fluindo. E aí eu pensei, beleza, eu vim para o digital completamente, estou muito feliz no digital, mas eu sinto falta de várias coisas do Bullet Journal, de fazer Bullet Journal, e eu já tinha até implementado algumas práticas aqui, mas e se eu tentei implementar também a estrutura do Bullet Journal, o visual, assim, na minha cabeça, como funciona? E aí eu fiz isso, né, então eu criei aqui um inbox, future log, monthly log, que são listas, né, a lista é basicamente uma lista anual, essa daqui onde eu tenho todas as minhas tarefas divididas por mês, numa gradezinha de 3 por 4, e aí cada mês tem a sua lista de tarefas, e aí eu vou marcando, eu tenho o mensal, então se eu quiser só focar no mês, se eu quiser só focar na semana, eu tenho o semanal, e se eu quiser só focar no dia, eu tenho o diário, tá? E vocês vão ver que eu tenho também aqui botões para diário, semanal, mensal, trimestral e anual. Qual a diferença entre esses aqui e esses aqui? É que esses aqui são só para tarefas, então ele é um log mesmo, então toda tarefa que eu tiver definido, que eu tiver botado uma data, ele vai aparecer aqui organizado nessa estrutura deles, que eu não vou mostrar porque tem algumas tarefas que são muito pessoais, eu não quero mostrar para vocês, mas é só uma lista de checkbox, é um checklist dividido aqui por esses períodos. Já nesse lado aqui, esses botões, eles abrem as páginas de reflexão, que eu tenho exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês, essas páginas de reflexão são páginas em que eu não só tenho tarefas, eu tenho também perguntas para eu refletir sobre como foi o dia, sobre como foi a semana, o mês, o trimestre, o ano, tá? Eu tenho uma lista de arquivos recentes que eu mostro no vídeo de dashboards, como usar o data view para criar esse tipo de coisa aqui, e collections é uma nomenclatura do bullet journal também, em que você vai coletando anotações, né, ou páginas, ou informações similares dentro de um grupo, dentro de uma lista, então se você tem anotações de livros, você vai, né, ou uma lista de livros, ou uma checklist específica de compras, você vai agrupando isso numa collection, numa coleção. Então, os meus mapas de conhecimento agora são chamados de collection aqui na página principal, né, só uma questão de visual mesmo para encaixar no tema bullet journal aqui. E está funcionando muito bem. Aí vamos lá, eu tenho essas anotações aqui, né, periódicas, eu sempre faço as diárias há muito, muito tempo, você pode ver aqui que eu tenho 660, é o grosso, né, mas aí há um mês atrás eu comecei a fazer as semanais, e comecei a fazer as mensais também, e agora eu estou fazendo a trimestral, que eu comecei esse final de semana, e estou terminando ao longo desses últimos dias do mês, para iniciar o próximo trimestre. Vamos por partes, o que eu faço diariamente? Eu já abri aqui, porque aí eu fechei os cantinhos para não mostrar as minhas informações, né, meus registros pessoais. Então, eu tenho aqui a minha lista de tarefas, isso aqui é um códigozinho do Data View, que, spoiler, eu estou montando um curso completo de Obsidian, onde eu vou ter um módulo para falar do Data View específico, um módulo bônus, para explicar, assim, com os mínimos detalhes, para quem entende, para quem não entende, e para quem quer entender, vou fazer isso. E aí, ele reúne aqui as atividades que estão com a data desse dia, ou que estão com uma data atrasada, mas não foram feitas ainda. Então, se tiver uma atividade ontem, está marcada para ontem, mas eu não consegui finalizar, ela está aberta aqui. Aí, ele vai mostrar aqui. Aqui era o caso dessa daqui, por exemplo. Ela estava para eu finalizar no dia 18, eu tive uns probleminhas de saúde, não consegui, mas consegui, aos pouquinhos, finalizar hoje. Aí, está marcada aqui, finalizada hoje. E aí, eu botei um código também para coletar todas essas tarefas. E é um códigozinho assim, é um senhor código. Então, ele coleta as tarefas e vê quantas estão feitas e quantas estão para fazer. Como você pode ver aqui, três feitas e duas para fazer. E aí, eu faço um registro do dia, que é uma combinação de vários métodos diferentes que eu já usei. Então, método de escrever sobre o que você é grato no dia. Entra aqui no meu blog espiritual. Escrever o momento criativo do dia. Então, criatividade para mim é um hábito. Então, eu sempre escrevo aqui. O que é que eu fiz de criativo hoje? O que é que eu criei hoje? O que é que... Qualquer coisa. Então, pode ser de desenhar um bonequinho de palito até eu criar, sei lá, um novo template no Notion ou criar um novo sistema de gerenciamento aqui de qualquer coisa no Obsidian. Então, qual foi a minha... O que é que eu fiz de criatividade aqui? No journal, eu uso... Eu simplesmente descrevo o meu dia ou pedaço do meu dia. Às vezes é uma frase, às vezes é muito mais, às vezes durante o dia eu escrevo coisas diferentes, às vezes eu só escrevo à noite. Mas é memórias daquele dia, tá? E é baseado no método homework for life. De vez de casa para a vida. Vocês podem pesquisar aí, homework for life no Google. E aí tem esse método em que você escreve uma ou duas frases sobre o dia. Mais, se você puder escrever mais. Mas se não, puxa uma coisa daquele dia que vale a pena ser registrado. Uma memória, sabe? Para deixar registrado. Então, tem isso aqui. E tem o health log, onde eu registro... Eu registro atualmente coisas da minha rotina em que eu fiz algum tipo de exercício, se eu fui para uma caminhada, eu registro aqui. Quanto de água eu bebi, que é uma coisa que eu registro, né? O meu log de hidratação diária. Enfim. E isso daqui é mais um descritivo do que está aqui em cima, que são os meus níveis do hábito, né? O quanto eu executei desse hábito. E eu já comentei sobre o meu método de gerenciar hábitos aí. Então, esse é o meu diário. Eu tenho esses tópicos para preencher. No semanal, eu tenho umas tarefas semanais, né? Em que eu esvazio as minhas inboxes, vejo quais são as tarefas que surgiram, coisas novas, projetos novos, enfim. Faço uma revisão financeira, né? De como foi a semana. Checo uns balanços e tal. Faço o reset dos meus dispositivos, que é basicamente eu pegar aqui e deletar fotos e arquivos que eu não preciso mais ter no meu celular. Dar um reset, limpar a memória, enfim. E faço um update do meu calendário também, porque surgem reuniões, porque às vezes eu tenho que cancelar ou adiar alguma coisa. Então, eu faço assim, esse detalhe aí. E o Weekdata são coisas que eu estou registrando. Então, acompanhamento nutricional. Eu faço registro do meu peso. Uma vez por semana, eu registro aqui. Então, coisas que eu preciso estar registrando, elas entram aqui. E eu tenho essas perguntinhas aqui de reflexão, né? O que é que eu consegui completar? O que é que eu fiz essa semana, né? Que vale a pena ser registrado? Coisas de impacto. Quais foram os pontos altos e os pontos baixos da semana? São essas duas. O que é que eu aprendi dessa semana? E o que é que eu quero melhorar para a semana, né? No caso, para a próxima, que eu falo essa semana, né? Mas o que é que eu melhoraria essa semana? Que aí eu vou trabalhar nisso para a próxima. Então, essa é a minha semanal. Bem simples também. Isso aqui é recado. Faz um pouco de tempo para você refletir, de fato, e escrever. Mas não é complexo, não é complicado. A mensal é bem similar, mas eu uso a técnica aqui que tem no livro Milagre da Manhã. Você faz a rodinha, né? E tem as suas áreas aqui. E aí eu associo um valor a cada uma dessas áreas. Como é que eu acho que eu estou de 0 a 10 nessa área, baseado nos resultados que eu obtive. E aí eu tenho uma área de reflexão aqui também para pensar nisso. Tanto é que a tabela vem aqui para o final, né? Esse gráfico é gerado por essa tabela aqui. A tabela só está no final porque realmente eu passo pela reflexão primeiro. E aí depois eu venho aqui e preencho com a cabeça já, né? Com toda essa informação que eu preenchi aqui. E aí ele me diz, ó, em cada uma das áreas da minha vida, como é que estão as coisas. Então tem áreas que vão muito bem e tem áreas que precisam de uma melhora. Então dá para ver isso aí. E aí, ó, quais são as minhas perguntas de reflexão, né? Quais foram as grandes vitórias desse mês, né? As coisas que eu consegui fazer, coisas de impacto, que deram certo. Mesmo se não tivessem planejado as coisas que deram certo. Quais são as lições aprendidas, né? Ou insights que eu ganhei nesse mês. Quais áreas estão com deficiência e por quê. Percebe? Como eu já estou raciocinando para ver o que vai acontecer aqui nesse gráfico. Mesmo quando ele não estiver montado ainda. Quais foram as tarefas que não foram completadas. Às vezes a gente termina o mês e tem uma tarefa que estava planejada. Um projeto que estava planejado e não foi terminado. Por quê? Eu ponho aqui. Às vezes tem uma justificativa muito boa. Às vezes não tem. Então, é uma ótima reflexão essa pergunta. Como é que eu me sinto sobre esse progresso? Então, aqui eu disse, né? O que é que eu consegui fazer? Quais foram as lições que eu tive? O que é que eu não consegui? E por que eu não consegui? E como é que eu me sinto sobre isso? E aí eu discorro sobre isso também. Está tudo fechadinho aqui porque eu não quero mostrar para vocês. O ponto da minha reflexão mensal, semanal, diária, enfim. Mas eu reflito sobre isso tudo. E aí, a próxima é... Eu estou... Quais são as minhas expectativas? O que eu estou esperando? No caso, para o próximo mês. Eu estou fazendo a minha revisão mensal. E quais são as coisas que eu vou fazer no próximo mês para me fazer feliz? Então, entra aqui também. Então, vocês percebem que tem muito de projeto, trabalho. Mas, de vez em quando, tem umas coisinhas, assim, de pessoal, relacionamento. Que dão essa reflexão geral mesmo. E o que é que eu vou melhorar para o próximo mês? Com essa reflexão feita, aí eu venho aqui e preencho. Tá? Baseado nos meus objetivos do ano. Isso aqui não é super longo prazo, né? Porque tem... Dá para você fazer essa roda pensando, tipo... No objetivo final, total de vida. É isso que eu quero. Mas eu faço numa perspectiva de... Quais são os meus objetivos para esse ano? Ou para esse trimestre mesmo? Tem uma lógica pessoal que funciona. E aí, baseado nesses objetivos, como é que eu estou indo nessas categorias? Então, por exemplo, nesse último mês, saúde e fitness ficou baixíssimo. Ficou mais baixo do que no mês anterior. Então, isso é uma área que eu botei para focar daqui para frente. O relacionamento também é uma área que está mais baixinha. Meu espaço físico também é uma que está mais ou menos. Mas tem algumas que estão muito boas. Então, amigos e famílias, desenvolvimento pessoal, espiritualidade de finanças. Enfim. E aí, isso reflete aqui nesse gráficozinho aqui em cima. Bonitinho. Tem um códigozinho só para ele também, tá? Esse foi a mensal. Então, ela tem um que é mais gráfico. Não é só reflexão. Ela também me dá um impacto, assim. Que eu ainda acho um mês um curto prazo. Sabe? Não é super na sua cara. Mas é um prazo curto. Nem sempre dá para você fazer um objetivo completo no mês. Foi por isso que eu comecei com as revisões trimestrais. Que são esses quarterly aqui. E aí, para esses, é mais uma revisão e reflexão. Esse é o primeiro que eu estou fazendo. Porque o meu raciocínio foi. Uma revisão mensal, o mês é muito curto para você cumprir um objetivo que você setou assim para o ano, por exemplo. Aqueles objetivos grandes mesmo que a gente faz. E o ano é um período muito longo para você ter aquela motivação de tipo, bora fazer. Bora fazer isso da sexta. Aqui é um período longo. Ah, tem um ano inteiro para fazer, né? Então, a motivação, ela cala um pouquinho aí nessas horas. E a gente vai correr atrás para a gente depois. E aí, o trimestre me parece uma boa alternativa para isso. Por isso que eu comecei a fazer. Esse é o primeiro. Inclusive, se eu voltar aqui, vocês vão ver. Só tem uma anotação trimestral. Porque é essa. E aí, por enquanto, eu estou fazendo essa reflexão. Pode ser que, eventualmente, eu sinta a necessidade de ter um gráficozinho ou alguma representação que nem eu fiz aqui no mensal? Pode ser. Mas, por enquanto, eu estou começando do simples para ver como é que isso faz. E quais são as perguntas que eu estou me fazendo, né? A reflexão que eu estou fazendo para esse período, para esse tipo de avaliação aí, que é trimestral. O que é que funcionou bem nos últimos 90 dias? E como é que eu faço tudo isso? Porque, assim, lembrar do mês inteiro, lembrar de três meses inteiro é difícil. Mas, ó, como eu tenho o hábito aqui de fazer minhas anotações diárias, na semana eu faço resumo baseado nas anotações aqui, ó, daquela semana. No mês eu faço resumo baseado nas anotações aqui, ó, daquelas, daquele mês, das semanas daquele mês. E no trimestre eu dou uma olhada aqui nas anotações mensais, nas três anotações mensais, para eu ver os grandes, as grandes vitórias, os pontos baixos, as lições que eu aprendi naqueles meses, porque vai estar tudo reunido aqui nas anotações mensais. Para esse primeiro e esses primeiros meses, né, como eu falei, é recente esse, essa estruturação dentro do Obsidian, eu já fazia algo parecido, meio que numa agenda e tal, mas era bem mais simples. Aqui eu estou me deixando, né, refletir muito mais, tenho mais perguntas e tal. Mas, e como são os primeiros, eu estou acabando voltando no, aqui no trimestral, por exemplo, eu voltei também nas semanas, eu não voltei só nos meses, porque eu não tinha conteúdo nos meses para todas as semanas. Os das semanas também, eu não tinha conteúdo de todos os meses para refletir aqui, para fazer o... Então, às vezes eu volto nos dias e tal, mas isso é só porque são os primeiros. Quando, né, o hábito for se mantendo e está se mantendo, vocês podem ver aqui os pontinhos, significa que eu estou fazendo anotação. Então, como o hábito está se mantendo, com o tempo vai ser esse o esquema, né, eu faço as minhas anotações diárias, na semanal eu checo as sete anotações, né, os seis ou sete anotações daquela semana, na mensal eu checo quatro a cinco anotações daquele mês, e na trimestral eu olho três anotações que foram a dos três meses que se referem a esse trimestre. Então, vamos lá, perguntas. Quais são as perguntas da minha reflexão trimestral? O que é que funcionou bem nos últimos 90 dias? O que é que não funcionou bem? O que é que eu disse sim, que eu gostei de fazer e que me deu aquela propulsão em direção a completar os meus objetivos, né? Então, o que é que eu disse sim, que valeu a pena? E o que é que eu deveria ter dito não, que eu acabei dizendo sim, por exemplo? Eu posso colocar aqui. Quais são a... O que é que é importante agora, né? Quais são as áreas? Aquilo, né, que a gente viu lá no mensal, né? Quais são as áreas que estão meio... Uh, mais ou menos. Aí eu anoto aqui. Do que é que eu posso me livrar ou parar de fazer? Então, hábitos ruins, coisas que, né, pode ser físico, pode ser intelectual, pode ser mental. O que é que eu posso me livrar, o que é que eu posso parar de fazer, movendo adiante, né? Seguindo em frente. O que é que eu preciso começar a fazer? Então, quais são os hábitos que eu preciso adquirir, o que eu quero adquirir? E os meus objetivos, eles continuam valendo a pena, porque tem aquele negócio, né? A gente põe um objetivo e a vida muda, as coisas acontecem. Às vezes não vale mais a pena aquele objetivo que eu botei lá no começo do ano. Ou, às vezes, ele vale a pena de uma forma diferente, eu tenho que dar uma ajustada. Então, essa pergunta é muito boa aqui, que eu já fiz vários ajustes, inclusive, esse ano, em planejamentos. Então, eu tenho um objetivo, eu pensei nele de uma forma, e aí, mês a mês, foi mudando, né? As coisas foram girando e eu percebi, opa, acho que eu tava enganada lá, eu acho que é melhor isso. E aí, a gente pivota, não tem problema nenhum. E os meus objetivos, eles estão alinhados com os meus valores e as minhas prioridades. E aí, né, eu tenho, eu já fiz todo um exercício, todo um processo de descobrir quais são os meus valores, quais são as minhas prioridades, quais são os meus objetivos, assim, de vida a longo prazo. E é a que eu avalio. Esses objetivos que eu tô seguindo, que eu tô, que eu setei pra esse ano, que eu tô seguindo, eles estão alinhados, eles valem a pena mesmo. Então, essas duas perguntas aqui, eu meio que vou e volto entre um e outra, antes de terminar essa avaliação. E aí, ó, no meio de responder essas perguntas, eu também vou incluindo novas tarefas. E aí, vou botando checklist e botando a data. E aí, elas vão aparecendo aqui nos dias que eu marquei que elas têm que aparecer. Ou, se eu não pus data, elas aparecem nessa página aqui, ó, inbox. E aí, quando eu for fazer minhas avaliações diárias e semanais, que é geralmente quando eu limpo essa página aí, ou o máximo possível, aí eu vejo, ah, vale a pena eu começar a trabalhar nisso? Sim, se sim, vamos pôr uma data. Se não, beleza, deixa aí, na próxima revisão a gente checa se vale a pena começar ela nesse momento, nesse próximo momento. E é isso. Então, é basicamente assim que tá funcionando fora, obviamente, né, a minha criação diária e periódica e constante de anotações, quando eu vejo vídeo, quando eu leio um livro, quando eu tô numa reunião, numa palestra, em qualquer coisa, tô sempre criando anotação, modificando anotação, enfim, deletando anotação às vezes. Então, tá tudo aqui. E tem algumas outras coisas que eu incluí no meu sistema, que eu vou mostrar em vídeos posteriores, pra não sobrecarregar esse aqui, que já tá muito aí. Mas, eu, por exemplo, ó, achei um sistema de flashcards pro Obsidian, que eu gostei, eu já tinha testado alguns, esse, eu já tinha testado esse também, mas ainda não tava se encaixando com a forma com a qual eu estudo, principalmente pra idiomas, eu estudo idiomas, mas eu passei um tempo muito parada, esse ano, estudando idiomas, e aí eu resolvi dar uma prioridade pra isso, né, seguindo em frente pro próximo trimestre, até porque eu mudei algumas prioridades, alguns compromissos meus, então a minha agenda deu uma aliviada em alguns pedaços, então eu posso voltar a fazer isso, e aí eu vou mostrar pra vocês também, quando eu começar a usar, e eu também coloquei aqui, ó, esses dois botões, que é o modo claro e o modo escuro. Se eu apertar esse aqui, ele vai trocar pro modo escuro do Obsidian, se eu apertar esse aqui, ele troca pro modo claro de volta. Eu tenho um atalho do teclado que eu uso, que eu botei lá no hotkeys do Obsidian, eu setei ele pra isso, e eu trabalho muito bem com isso. Porém, quando eu estou nesse coleguinha aqui, né, meu celularzinho, eu nem sempre tenho teclado, na verdade eu quase nunca uso teclado com celular, eu uso com tablet, com tablet eu mesmo não tenho problema, mas aqui, eu tô geralmente, ó, mexendo as coisas. Então, eu sentia a necessidade às vezes de trocar o modo de visualização, e eu sempre tinha que abrir a paleta de comandos e procurar. Aí eu disse, quer saber? Vou botar um botão pra isso. E aí eu criei esses dois botões, porque aí aqui, eu só aperto, ó, o modo escuro, ele entra no modo escuro. O modo claro, ele entra no modo claro. Rápido, na tela principal. E é isso. Então, meu calendáriozinho tá aqui, toda a minha estrutura é basicamente a mesma, mudou realmente esse dashboard principal e a forma como eu tô usando e gerenciando em termos periódicos, tá? Esse meu sistema. Mas em forma de anotação, continua o mesmo, você pode checá-la na playlist de Obsidian, eu mostro como eu adaptei o Zetel Casting pra funcionar pra mim, e como eu faço as minhas anotações de livros, de tudo. Tem vídeo lá pra isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Façam aqui, né, a triade pra agradar os overlords do YouTube. Curtam, comentem, se inscrevam, marquem lá o sininho, né, pra gente continuar crescendo o canal, continuar trazendo material aqui pra vocês. E comentem principalmente aqui embaixo o que é que vocês acharam, o que é que vocês já têm no sistema de vocês, disso, o que é que vocês não têm, o que é que vocês têm de diferente, o que é que vocês querem incluir, e a gente vai trocando experiência aqui nos comentários. Qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu respondo pra vocês. Eu espero ver vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos! Tchau!